Não pode alguns poucos ministros, algumas poucas autoridades, se tornar o dono do mundo, o dono da verdade. Não pode um ministro do Supremo, o Cássio Alexandre de Moraes, ele mesmo abre um inquérito, ele investiga, ele julga, ele prende. Não tem nem a participação no Ministério Público, nada. Ele abriu agora um inquérito de fake news sobre a minha pessoa, sem ouvir o Ministério Público. Vai fazer inteligência? Vai fazer uma busca e apreensão na minha casa? Vai me sancionar nas mídias sociais, por acaso? Será que ele vai chegar a esse ponto? Porque ele está fazendo barbaridade agora, juntamente com o ministro do Tribunal Supremo Eleitoral, o senhor Salomão, que resolveu, numa canetada, mandar desmonetizar certas páginas de pessoas que têm criticado a falta de mais transparência por ocasião de um voto. Agora, quando pergunto o que você vai fazer, essa semana tem novidades, dentro das quatro linhas da condição. Temos novidades pela frente, eu vou entrar com o pedido de impedimento dos ministros no Senado. Colocamos lá, o que o Senado vai fazer? Está com o Senado agora.